Bom dia, Jesus! Eu não sei aí, mas aqui tá ventando pra todo lado e o vento tá contrário, às vezes bate daqui, bate dali. Olha, eu sei que na sua vida também existem ventos. Às vezes os ventos nos ajudam, às vezes eles nos atrapalham. Às vezes você correr contra o vento, a resistência é muito grande. E às vezes a vida joga ventos contrários, às vezes o vento nos ajuda. Sabe o que a gente precisa fazer, né? Você já sabe. A gente ajusta as velas e sempre usa o vento a nosso favor. Muitas vezes os problemas, as lutas, as dificuldades, as dores, que no momento é muito difícil de encarar e de suportar, vão nos dar suporte e vão ser o caminho para a bênção, os maiores e melhores que Deus tem reservado pra você e pra mim. Então, se algo é bom ou ruim, só o tempo dirá. Se você for demitido, se você está passando por um problema de saúde, se você está enfrentando uma situação complexa aí na sua casa, lá na sua família, que ninguém sabe, pastor não sabe, no trabalho não sabe, você está vivendo um drama familiar terrível. Sabe, eu sei que é muito difícil passar por tudo isso. Eu sei que, olha, às vezes a gente entra quase em desespero, mas se acalme, porque a tua vida não se resume a isso. Isso também vai passar. Em algum momento, tudo isso fará sentido. Quantas vezes na minha vida pessoal, eu passei por dores, sofrimentos, decepções, frustrações, que não faziam sentido pra mim. Mas lá na frente, tudo fez sentido. É o tapeceiro, né? A obra do artista, quando ele está formando, a gente não entende o que ele está fazendo. Daqui a pouco a gente começa a entender o que está acontecendo. Porque tudo está na mente do grande artista, que está tecendo a sua vida, que está cuidando da sua vida, que está protegendo você, mesmo no meio da dor. Então aguenta firme aí, peito de remador. Somos todos remadores. Estamos remando para a eternidade. E quando você se inscreve nesse canal aqui no YouTube, você passa a ser um remador com a gente. O poder de Deus unido ao esforço humano. E nós vamos numa caminhada. Não importa a sua religião. Aqui nesse ministério existem católicos, evangélicos, batistas, adventistas, presbiterianos, metodistas. Olha, tem tanta gente da igreja quadrangular, da igreja Assembleia de Deus. Então, nossa, é muita gente. Venha, venha fazer parte desse ministério. Ah, mas eu sou da Batista. Não tem problema. Você está lá na Batista, mas virtualmente está aqui com a gente, nessa igreja virtual que não para de crescer. Então venha, tem um botão vermelho enorme para você se inscrever. É gratuito. Você pode clicar ali depois no símbolo do sino, do sininho. Clique ali depois na palavra todas. Cinco segundos e você já faz parte desse ministério aqui no YouTube. Ivan Saraiva 7. Eu e você temos algo maravilhoso e Deus tem algo para te dizer. Deus me mandou dizer isso para você porque antes eu estava preparando, orando, clamando. E Deus me mostrou esse verso bíblico e disse assim, Ivan, grave esse verso aqui porque esse verso vai salvar vidas. Esse verso vai trazer esperança às pessoas. Ivan, leia esse verso para as pessoas. E eu já anotei o verso. Deus me deu a reflexão e eu quero repartir com você. E talvez Deus tenha tocado o meu coração por você. Talvez por uma única pessoa assistindo esse vídeo. Então preste atenção aqui no Salmo 108, no verso 6, diz assim, Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Você está precisando de libertação? Teu filho está nas drogas, precisa de libertação? Você está viciado em pornografia, masturbação e precisa de libertação? Você carrega um pecado secreto que você tenta se livrar dele há muito tempo e não consegue? Você precisa da libertação porque existe uma doença tentando tirar a sua vida? Você precisa de libertação? O seu casamento está sendo destruído e você está preso a uma separação? Precisa de libertação? Será que hoje você precisa da liberdade que só Cristo pode dar? Olha, eu quero dizer para você que em Romanos 8, 1, diz assim, Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque existe liberdade. Deus quebrou as correntes do diabo e as correntes do pecado quando ele enviou o seu filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Então, não acredite no que o diabo diz. O diabo diz que o teu caso não tem solução. O diabo diz que você está perdido. O diabo faz você pecar. Ele diz assim, agora que você pecou, agora comete outro pecado porque já lascou mesmo. Então, sabe, agora que se lasque tudo. É isso que o diabo quer que você pense. Não acredite no diabo. Não acredite nesse filho das trevas. Não acredite nele. Acredite em Jesus. Jesus Cristo disse que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Que ele tem prazer em perdoar. Que ele ama você. Que mesmo que uma mãe se esquecesse do filho do ventre, ele não se esqueceria de você. Então, agora, em nome de Jesus, jogue todo o pensamento negativo fora. São pensamentos e sentimentos invasores, artificiais que o diabo coloca na sua mente. Ele quer que você tenha autoestima baixa. Ele quer que você não se valorize. Ele quer que você se sinta um derrotado, uma derrotada, um fracassado. Ele quer que você se sinta endividado. Ele quer que você seja um mentiroso. Ele quer que você seja um viciado. Ele quer que você destrua a sua vida. Não dê atenção pro diabo. Olha pra mim. Olha pra mim aqui. Jesus ama você. Ele resgatou você com alto preço. Você já sabe disso que eu tô falando. Nenhuma novidade aqui, não. Mas você precisa viver isso no coração. Não adianta você saber só aqui. Você acha que esse bom dia, Jesus, todo dia, sendo gravado aqui há anos. Há anos. Eu não sou um aventureiro que começou a fazer videozinho ontem, não. Você me conhece há quantos anos? Todos os dias gravando um vídeo. Todos os dias. Agora eu gravo três vídeos por dia. Três cultos. Três apelos. Deus. Pra Deus falar comigo e com você. Agora isso me torna uma pessoa perfeita? Claro que não. Você acha que eu sou um centímetro melhor do que você? Eu sou cheio de pecados, de incoerências, de vergonhas, de tristeza. A minha vida é humana, como a sua. Mas uma coisa eu digo. Toda vez que eu peco, eu me despedaço na rocha que é Cristo. Eu me lanço a Ele. Lance a tua angústia. Lance o teu medo. Lance a tua vergonha. O teu vício aos pés de Cristo. Nada é grande demais que Deus não possa resolver. Tudo que acontece na sua vida é importante pra Jesus. Tudo. Não importa se ninguém te valoriza. Não importa se você nunca estudou. Não importa se você é pobre e as pessoas não te dão valor porque você é pobre. Isso não importa para o reino de Deus. Deus ama você. Você é criatura dEle. Feito a imagem e semelhança dEle. Lembra-se daquela música? Não importa se o mundo não te valoriza. Já é suficiente Deus reconhecer o seu valor. Já é suficiente. Já é suficiente. Porque o Deus do universo, o dono de todas as coisas, que valoriza você a ponto de enviar o seu filho pra morrer no seu lugar. Então, por que você está triste? Por que você está se deixando abater? Davi perguntava isso. Por que a minha alma está triste? Por que eu estou abalado? Sabe? Confie em Deus. Confie em Deus. Deus é maior. Você vai escrever, além dos teus pedidos de oração aqui nos comentários, você pode fazer. Vocês fazem tão bem isso. Você vai escrever aqui nos comentários também. Deus é maior. Deus é maior. Declare isso na sua vida. Deus é maior. Nós, cristãos, precisamos aprender a declarar com a nossa boca. Confessar Jesus com a nossa boca. Então, você vai declarar. Deus é maior. Deus é maior. Inunde os teus pensamentos. Quando vier um problema, Deus é maior. Quando chegar a tentação, Deus é maior. Quando os ataques do inferno chegarem, Deus é maior. Quando você encontrar-se no beco sem saída, lembre-se, Deus é maior. Quando as pessoas caluniarem você, quando elas quiserem tramar contra você no trabalho, lembre-se, Deus é maior. Quando na igreja te injustiçarem, lembre-se, Deus é maior. Deus é maior. Quando a gente vive as verdades bíblicas, nós temos um enfrentamento melhor da vida. Deus vai te dar força mental, força emocional, força espiritual. E você vai ser luz. Você vai santificar a tua casa e o teu lar. Aleluia! Já escreveu aqui? Deus é maior. Deus é maior. Creia nisso. Do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, creia. Deus é maior. Aleluia! Aleluia! Deus é maior. Aleluia! Amigo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e os ventos. Os ventos tão fortes aí, aqui estão, mas serão ventos de bênção na sua vida. Amigo, esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. Você pode fazer a sua oferta nessa igreja virtual. Você pode fazer sua doação ou sua fidelidade cristã. Eu sempre coloco aqui pra você a chave Pix, que é o jeito mais rápido e fácil. Olha só, acho que é um helipópteo passando aqui. MinistérioIvanSaraiva, arroba gmail.com MinistérioIvanSaraiva, arroba gmail.com Deus abençoe você. Obrigado a você que dá suporte, você que cuida e apoia esse ministério. Você é um remador. Vem remar com a gente, vem participar. E se Deus tocar o seu coração hoje com essa mensagem, compartilhe, replique essa mensagem. Aqui embaixo tem um botão pra você compartilhar e levar esperança pra mais pessoas. Um grande abraço a você. Deus te cuide, Deus te proteja e vamos juntos clamar ao Senhor. Bom, Deus do Pai que estás nos céus, os ventos da vida muitas vezes querem nos derrubar. Mas o Senhor reverte os ventos e nos ajuda a empurrar pra frente. Pra irmos mais rápidos e melhores. Pai, cuida de cada um de nós. Liberte-nos do vício. Liberte-nos do pecado. Liberte-nos de toda maldição, do mal olhado, da inveja. Liberte-nos, Senhor, dos ataques do inimigo. O inimigo, ele não desiste. Ele continua tentando destruir nós, nossos filhos, nossa família, nossa saúde. Tira de nós, Senhor. Liberte-nos da depressão. Liberte-nos das doenças emocionais e espirituais. Cuida de cada um de nós, Senhor. Hoje é o dia da vitória. Hoje o Senhor vai visitar cada um de nós. Obrigado, porque nessa oração da manhã o Senhor está respondendo os pedidos de oração. Que como uma grande família, nós oramos, clamamos. Senhor, visita o nosso lar. Ó Pai, quando a gente convida alguém pra ir pra nossa casa, a gente limpa a casa, a gente arruma tudo e a visita chega. Pai, o Senhor sabe que a gente não consegue limpar a nossa vida. Nós precisamos convidar o Senhor como uma visita pra fazer morada. Por favor, Pai, limpa tudo que bagunçamos. Por favor, Senhor, arruma tudo aquilo que sujamos. Pai, por favor, olha pra nós, nossas necessidades, nossas angústias, nossos medos, nossas vergonhas. Pai, estenda o teu perdão sobre nós. Salve-nos, Senhor. Estrava a nossa vida. Nos faça prosperar. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está compartilhando essa mensagem. Cada pessoa que no coração está se tornando um missionário, uma missionária, um remador. Pai, fique ao nosso lado. Cuide de cada um de nós. Salve-nos, Senhor, pra eternidade. Leva-nos, Senhor, pelo sangue de Cristo, para morarmos contigo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Cuida da gente nesse dia. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Te vejo hoje, em quatro horas da tarde, aqui no YouTube, em Vansaraiva 7. Vem com a gente, vem remar para águas mais profundas. Um grande abraço pra você e jamais se esqueça, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.